E aí Nossa, nenhum dá para colocar Ah não, de novo Ah, tem gente Ah, tem gente, gente, tem gente Oi, desculpa, eu estava jogando Eu estava fazendo folha de pagamento Vocês entenderam? Vocês curtem, dá machadada no like Que é muito importante para o crescimento do canal Compartilha esse vídeo com seus amigos Manda para todo mundo que a gente vai entrevistar alguém Deixa eu ver quem que é Hum, mas eu peço Tá, vamos ver Corvica pediu Fala, tá, Corvica fala coisas É isso, começa mais agora Mais um, o Entrevista Aqui na Taverna do Tupica Finalmente alguém decente para eu fazer entrevista nesse lugar O Corvica falou Falou assim que era a namorada dele Nossa, o Corvica já está levando tão a sério assim Mas não pode ter relacionamento na empresa não É proibido Não, é por isso A gente só está conversando A gente tinha dois funcionários aqui Que estavam tendo um caso Foram demitidos, então Não, eles estão Não, eles ainda têm um segredo Não, eu sei Mas esse pano Mas a gente tem que ser inclusivo, né É a diversidade Eu acho que eu já sei quem é Você sabe quem são? Acho Você sabe quem são? Ah, que bonitinho Tem uma leve Ai, mas O que você está fazendo aqui nessa vala? Você está querendo candidatar para uma entrevista? Me conta É, me chamaram e disseram que tinha vaga Vou pleitear uma aí Mas qual é a vaga que você está escrevendo? Porque não falaram Uma que eu já passei ali na coisa As pessoas na rua Como diz um certo menino lêndrico As pessoas na rua estavam pedindo Que houve uma votação na taverna E eu ganhei De musa do Tokunete Ah, folguista É minha folguista Não, folguista e musa do Tokunete Eu vim aqui para fechar a minha vaga de musa Vamos ver Mas você já ganhou? Para que você está fazendo isso? É, mas eu ganhei Mas eu não fui efetivada Nunca Mas é Agora Talvez Mas assim Eu não tenho isso na minha folha de pagamento Não que eu faço A folha de pagamento do pessoal Agora Porque eles colocaram eu para trabalhar Aqui e agora Estou de home office Que eu sempre trabalhei Porque ir lá naquele lugar Só alubre Para encontrar a Alpina Para encontrar a Alpina Ninguém quer É que precisa de uma musa Precisa de um apelo visual Não Eu acho que sim O que você faria? Você faria tipo assim Danças? Como é que seria? Eu também não sei Ah, e a gente vai ter que ver Se eu passar Quais são as minhas atribuições É, você já foi Passista, né? Então você já tem Já Atributos Sim, sim Pois é Então eu tenho Eu não fui só passista Eu fui bailarina Formação Bailarina mesmo Bailar E aí como é que foi? Formada E aí você Como é que é dançar Dentro da caixinha de música? Não, eu nunca fui Para a caixinha de música Bem Não foi não? Não, não, não Mas eu acho Que a caixinha de música Porque eu sempre achei Que era um trabalho Que você fazia lá Porque a parte De ficar rodando lá É muito doida, né? A parte de ficar rodando Você tem a chave Para não ficar tonta E pum Mas você tem a chave Que dá a corda Para você funcionar A chave tem que Todo dia dar a corda Em você Para você fazer as coisas Essa aí Nós acordamos A chave Então é isso Turmo com a chave O bom é Que ninguém sabe Desligar essa chave É verdade É verdade Mas a menina Mas a menina A chave Ela é muito boa Né, gente? Tomara que ela Não venha Para esse lugar Que muda E deixar no 220 Ela é maravilhosa Ela vai É sim É bom, né? Ela deixa Assim Você toma quantos remédios? Aqui estou brincando, gente Dois É, dois Dois Por enquanto Eu estou controlada Por enquanto Controladas, né? Sublingual? Sublingual? Não, não é Toma e espera fazer Depois que você era Entra, não era Sublingual, amiga Você desiste Aliás, eles deram café Para você Eles deram café Para você? É água, né? Aqui na entrevista A gente recebe água Nem água Eu tive Eu tive que comprar Garfinha de casa Porque aquele Corvo maldito Falou assim Que eu tinha que trazer De casa Não dá Vou conversar com ele Já que você está achando Que ele é meu namorado Eu fiz conversa Ele falou Aquele Corvo safado Eu tenho trabalho Eu vou ter uma conversinha com ele Baixar a bolinha dele Está demais Não, ele está difícil Depois que ele pegou O título de dono da taverna Que você sabe que é dele Tá achando que É Poder Corvica é terrível Seguinte Eu tenho que fazer perguntas aqui Tem um formulário aqui Padrão da empresa Para essa entrevista Por mim Eu acho que Eu não te passaria Para você manter a sanidade É a dica que eu dou Tá bom? Depois que você entra Você quer sair Vamos ver Essa é a verdade Mas vamos lá Tá Aqui a pergunta é Hoje é seu dia? Hoje é dia de Maria? Todos os dias são Ah Mas assim Todos os dias são Por quê? Porque todos os dias Eu tenho que acordar E sou chamada pelo meu nome E tenho que atender por ele Então todo dia É dia de Maria Ah, que bonito É Chama Chama Obrigação Obrigação E como é que é Ser obrigada A acordar? Que eu não Porque às vezes Eu não queria Pois é Eu não tinha essa obrigação De ser mãe Se eu não quisesse Eu acordava Passava o dia domingo Mas aí Mas ser mãe É ser bom Não é? É bom ser mãe? É É ótimo Mas também Ela pensou Jesus Ela pensou Mas é Hoje foi o dia que Mas pensa Em breve Quando a Xadê Que a Xadê É quase já Uma ícone pop Ela vai te sustentar Pensa assim Que ela vai ficar rica Eu penso Vai ter o próprio livro dela Tal qual Larissa Maniel E você vai pedir Vai dar dinheiro Para o mídia Porque ela tem Ela tem sonhos altos Ela tem E ela vai conseguir Todos os sonhos Vai conseguir todos Nem que ela tenha Que ir à padaria Mais próxima Ela vai Ah Sim Ela já tem conseguido Bem próximo Qual que é Seu ponto forte Maria? Ponto forte Sou persistente Persistência Mas persistência Não é ser chato? Porque todo mundo Que é persistente É chato Maria E você não é Posso ser chata Mas se eu não tiver Persistência Eu não vou conseguir Nada na vida Eu não sou persistente Foi assim que eu batalhei Sozinha Não é? Eu não sou Não, não sou não Não sou Você acredita? Eu sou uma pessoa Assim que eu faço As coisas Porque me pagam O multivórtex é pago Sou pago Para fazer Você acredita? Agora eu estou Nessa era pago Tanto Que eu estou recebendo Agora Não é uma coisa boa Que eu estou recebendo Mas eu estou Me tirará aqui É Enfim É difícil Eu também Eu faço as coisas Para ser paga Porque a gente precisa É, a gente precisa A gente chama Capitalismo É assim Precisa E um ponto fraco Que você tem Você tem um ponto fraco Que você acha que você Oi? Ah, minha filha Minha filha Mas ela Não, mas aí Ela é seu ponto fraco Ela é seu ponto fraco Ela é um ponto fraco Se quiser Se quiser Me abalar Vai nela Vai nela Que me abala Ela E me abala Para o bom e para o ruim Entendeu? Mas você já ensinou Você já ensinou Autodefesa Pode falar Eu tento Mas ela ainda Ela ainda é muito novinha Ela tem que aprender Fantástico o mundo de Bob Ainda Assim, sabe Ela Todo mundo é bom É Mas ela Você já ensinou Ela que ela tem Que se juntar Com mais quatro amiguinhos Que usam cores diferentes E às vezes resolver Tudo na base do canhão Não É um jeito De ensinar As crianças Hoje As crianças hoje Eu mesmo ensinei Meu sobrinho A lançar Fótons de raio Pelos braços Para ele poder Se virar no mundo E agora ele fica gigante Ótimo Você ensinou Mas você Por exemplo Estou deixando mais Para a psicóloga Tentar ensinar Entendeu? Ensina Eu mesmo Meu sonho Era isso Eu ter quatro Coleguinhas Que eu me juntava Montava um canhão Cada um tinha Parte do canhão E aí Quando A A bibliotecária Falava Que o meu Que eu tinha Que eu tinha Que eu tinha que pagar Multa Por causa do Livro A gente resolvia Na base do canhão Mas nunca aconteceu Fácil É tão É tão mais fácil Você poder Pular no alto Dar uma pesada E resolver as coisas O que você acha Desse Nasceu Na base Do hyperkick Qual seria? Ai Eu queria tantos Eu não posso Falar no alto Porque minha vizinha De cima Era a onca Eu ia dar um Hyperkick nela Ela é a parada Do funk De 24 horas Por dia É o problema Não é O funk Você pode ouvir Mas de 24 horas Por dia É complicado Não Ela pode ouvir Para ela Mas não para mim Então deu Para minha taxa É Você não quer Mas você já Mas é assim Por exemplo Uma tijolada Na face dela Pois é O problema É que eu seria presa Minha filha Iria para o abrigo É Não é melhor Não Emy Faz um top 3 Seus esportes Olímpicos Favoritos Esportes Olímpicos Favoritos É 3 Gosto de futebol Futebol Meu preferido Eu fui muito envolvida Com futebol Sim É verdade Eu fui Musa aqui Por muitos anos Anos Eu pensei Eu pensei Que você Trabalhava Como trave Estava escrito aqui Já foi trave Como é que foi Essa era De ser trave Não Nunca fui trave Não Mas eu tenho Um amigo meu Que já foi trave Ele era o trabalho De ser trave E como é ser trave Como é ser trave Eu queria É por isso que eu fiquei Curioso Porque eu não sei Como é que ia ser trave Vamos chamar ele um dia Para conversar Porque eu também fiquei curiosa Eu gostei Ah, eu não sei se ele vai vir Não Ele não vai ser Não Ele fala assim Que ele tem problemas Na época das boladas Isso deixou meio trauma Outro esporte Que eu gosto muito Eu gosto muito De acompanhar Agora já não tanto Mas gostava muito Do atletismo Atletismo? Eu gostava muito De ver ele correr Eu não sei Qual que é o movimento Eu não sei Qual que é o movimento Eu não sei Ah, é que isso aí Ele sabe fazer Ele é o único Né Né Entendeu Ele é maravilhoso Ele é Continua sendo Né Com isso E eu gostava muito De ver ele Eu estava muito alucinada E gosto muito Da ginástica artística Né Também É legal A ginástica Sabe o que eu acho Legal Na ginástica artística É que Eu nunca vou conseguir fazer É É assim Foi um desafio Porque quando eu fiz Faculdade de Educação Física Na minha época A gente tinha que fazer Tudo Tudo É tipo um decátulo Né A gente tinha que Não Assim ó A gente tinha Aulas Futebol Então tinha que fazer Aula prática E aula teórica Tinha que passar Na prova prática E na prova teórica Teria Tem que ter habilidade Teria que mostrar Natação Tinha que nadar Tinha que Sacrar o costa Feito Aí faz a prova prática Prova teórica É Aqui Era uma faculdade Na época Que ela era muito concorrida Para entrar Para entrar Porque ela englobava Para dar aula em colégio Para dar aula em colégio Isso não existe mais Porque a carga horária Era gigantesca Tu fazia duas faculdades Em quatro anos Tendo que De secar cadáver Também Porque tu tem que conhecer Muito o corpo humano Era muita carga horária Você já secou o cadáver Você já secou o cadáver? Eu precisei Fiz anatomia 1 e 2 E a gente precisava De secar cadáver Para passar na minha anatomia E eram Era oito horas da manhã De segunda-feira Das oito Às onze e meia da manhã E tu calca Ele cheira a formol Na Tinha E no nariz É difícil, né? Eu já estou sentindo gastura Cara Eu saia de lá Assim, ó Eu não tinha nojo De secar De pegar Então tu tem baldes Enormes com cabeça Hoje nós vamos Vamos secar Vamos ver o cérebro Então tu pega Assim pelo cabelo Ai, eu não quero Ai Entendeu? Aí tem balde Só com mãos Tem balde só com fé É É E aí tem os Aí tem os cadáveres inteiros Assim Com pegadão Entende? A gente pegava os piores Por quê? Porque os alunos de medicina Ficavam com os melhores Cadáveres Nossa Tem disputa de cadáveres Gente Claro Claro Os alunos de medicina Tinha Cadáveres bons E cadáveres ruins Então ser médico É E a gente pegava os cadáveres bons Então assim, ó A gente pode diferenciar Série e veia Era tudo uns fiapos Entendeu? Tudo com cor de argila Ai E aquilo Vamos pra próxima Hoje em dia O pessoal que se forma Tá, é E não Eu prefiro Porque a gente tem que praticar A gente na minha época A gente praticava tudo Então assim, ó Pra mim foi muito legal A parte da ginástica artística Porque eu tive que aprender A fazer salto mortal Entendeu? A gente tinha que fazer Pra fazer um número Você fez o... Você fez o... Você fez o duplo mortal Você faz o duplo mortal Capado ainda Na sua casa? Não Não Eu nunca fiz duplo mortal Fiz um mortal Feito de costas Ah, eu achei E assim, quase ninguém conseguiu fazer Eu pra mim Você tinha que ter feito O duplo mortal Carpado E ainda dançar Tal qual Daiane dos Santos Dançava Mas você Não, porque naquela época Não tinha Daiane dos Santos A gente nem sabia quem era Isso faz muito tempo Não entregue a idade não, amiga Não Tá escrito aqui Na sua ficha Dezoito anos Mantém Vamos lá pra dezoito Vamos trabalhar nos dezoito Que é a sua idade real Vamos Adoro Dezoito anos Dezoito Aqui Então eu vou terminar a faculdade Uma pergunta séria Maria Em quem você vota E por quê? Quem eu voto? É que eu falho Meu partido político Não Quem você indicará? Não Quem você indica O paredão? E por quê? Tá me falando De Big Brother Cara Eu não Vou ficar te devendo Eu não assisto Mas você não sabe Indicar uma pessoa Eu quero uma futrica Não Eu não assisto Eu não sei Eu não sei Eu não faço Nossa Só Maria Eu te amo Você sabe Mas você perdeu pontos agora Porque todo mundo merece sua dose de futilidade e alienação Você não tem sua dose de futilidade e alienação É bobagem Assistir bobagem tipo Tô com sátio Oi? Entendeu? Ah, eu também 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 Eu tô assistindo gotcha Tô com sátio e alienação E agora o corte vai Tô com net toda Filme de terror bobo Sabe? Mas agora Que pródigo Aquele do siopu é péssimo Você viu o do siopu? O filme de terror do siopu? Ainda não Mas é péssimo Não assiste É um vídeo É péssimo Falaram que mandaram fazer uma pergunta Daquele quadro que eu tive há um tempo atrás Mas a blogueirinha me roubou Uma cor para ser ranger Ah, é Então Uma cor para ser ranger Red Red Ah, não Aqui É É, né Eu pensei que você ia vir com salmão Uma cor diferente Não é red Porque Porque é o adulto dos olhos Eu acho que sabe Todo mundo sabe Que é red Porque Todo mundo sabe Que é red Porque Quando a Maria Esquece o protetor solar Ela fica nessa cor Essa é a resposta Isso Viu? Inteligente eu Não sou? Muito Faz todo sentido Você É uma Maria Ou uma Boaria Eu sou uma Maria Quando preciso E uma Boaria Quando necessito Também Isso é as duas coisas Isso é as duas coisas Mas você prefere qual mais? Maria Quando eu sou uma Maria Eu sou muito Boaria É Ela é uma Boaria Seno Maria Muito Sim Achei bom É um biscoito sabor pizza De qual sabor de pizza? De pizza? É a portuguesa Ah, não Não, eu odeio pizza Não, eu tô perguntando Aquele biscoito Que você come escrito Sabor pizza Sabe? Tá Qual é o sabor da pizza Daquele biscoito? Aquele sabor Eu não acho Que ele tenha sabor de pizza não Ele tem gosto De tempero De De sazon Assim, uma coisa É, não tem Tem um Por que eles colocam Então sabor pizza Você acha que o negócio Nem gosto de sabor pizza tem Porque ele tá com Acho que Tempero de mioja Aquela coisa Eles acho que Não, é igual Por exemplo Batata De sabor Churrasco A última coisa Que tem gosto É de churrasco Cebola e salsa Eu acho que já combi Já tá mais próximo É Cebola e salsa Só que o original Eu nunca comi o original Pra saber o sabor original Da Huffles Como é que deve ser? A gente quiser comer o original Porque o sabor original A gente não tem como comparar A gente não tem como comparar Se é o original mesmo, né? Porque qual que é o original? Eu não comia o... Entendeu? Sabe? É difícil O original é quando Não se inventaram Essas outras porcariadas aí Era só aquele Que ele deu Ele Só aquele Que ele faz Essa no original Maria Super senta aí Ariete queiro Yuboku okoe Ai meu Deus do céu Já fico nervosa Eu sou uma água Ai me chegou nessas perguntas Vai chegar agora? Eu coloquei Era pra você continuar a música Mas você Ah não sabia Achei que fosse falar dele Já me enervou Não Não falei Hoje não temos maravilhas Nessa live Interessante Eu prefiro Tá bom Interessante Né? Vamos lá Próximo Próximo Eu quero Aqui pediram pra fazer um teste Porque Isso aqui é uma entrevista de emprego Então tem testes Pra gente fazer Seu teste de aptidão Pra vaca Certo? Aí eles falaram Pra gente fazer esse teste aqui Que é um teste Qual é esse Pokémon? E é um Pokémon mesmo Vai Tem que adivinhar Ai eu não sei que Pokémon é Não sei que Pokémon é Abre essa coisa E eu não sei que Pokémon é Essa sombra Se não é Esse Pokémon Não sei Esse Pokémon é É Pikachu de chapéu Ai Ah pô Aquele chapéuzinho ali Não sei é como Ah Bota um chapéu aí Qual é esse Pokémon? Ai eu não vou acertar nenhum Eu não sei o que que é Eu não sei qual é Esse Pokémon é O Obafet Bora Ai que bonito Agora o último Qual é esse Pokémon? Qual é esse Pokémon? Ai o Ei Não Oi? Não Esse Pokémon é Uma Betoneira Vai te caçar Eu tenho Betoneira Não sabia nem o nome disso É uma Betoneira Eu não sabia o nome disso Tá aí Hoje eu fiquei sabendo Que é uma Betoneira Não sabia o que era uma Betoneira Eu já tinha ouvido você falar Esse nome Mas não sabia o que era É você perdeu É um negócio que faz o cimento É aquele negócio que faz o cimento É exatamente Betoneira Ah tá E nem Pokémon é Eu nem sei que eu Maria Betoneira Não sabia hoje Eu tive uma aula Uma pergunta Se você fosse Um material escolar Qual seria? Um apontador? Gostei É uma boa resposta Aqui tá falando Que se você respondesse Apontador Significa que você descasca os outros Você não descasca com alguém? Ah eu descasco Direto Ah eu também né É tão bom Eu e a Maria A gente liga Pra descascar os outros E a língua É uma boa E aí Igual chicote É assim Porque é bom É muito bom Apontar o dedo na cara Nossa É maravilhoso Sai tonto Entendeu? Sai tonto Tonto Sem casca Sim verdade Maria Maria Se você tivesse um canal no YouTube Como seria seu canal? Que a Maria não tem Tá gente? Ela é a única Dessas pessoas Que não tem canal no YouTube E porque ela Faz bem Porque Sanidade mental Não é mesmo? Mas como é que seria seu canal? É porque eu tenho que gerenciar o canal da pequena Então eu resolvi me dedicar a isso Mas se tivesse Seria pra falar Que todo mundo fala Porque é o que eu mais gosto E seria pra falar de Topsati Com certeza Mas como tem muita gente falando Ah ninguém mais aguenta Mas também Eu vou falar a verdade Eu já falei Esse povo Aí Que fala de Topsati Eu tenho medo de ser cancelado Não vou fazer isso não Não Fala Fala Não Não vou fazer nada Não vou Eu tô aqui Eu que sou o entrevistado Agora A gente tem aqui Um teste de aptidão Que a gente tem um jogo de cartas Onde eu sorteio uma carta E faço várias perguntas pra você De vários temas E você tem que acertar todas Tá bom? Então eu vou separar Peguei uma cartinha E é de jacaré Paguá É a Sacanagem Na época que o pessoal jogava Jacaré Paguá Belo Horizonte Eu ficava esperando Eu ficava esperando Que a Xuxa pegasse De pelotas E nunca pegou Eu escrevi Tanta carta Uma cartinha De pelotas Bahia Mentira Vamos lá Você vai responder Artes Qual era O apelido Do escultor Antônio Francisco Lisboa Apelido Do escultor Antônio Francisco Lisboa Antônio Francisco Lisboa Lisboa Português Aleijadinho Aleijadinho Que invenção Que invenção moderna É atribuída A Martin Cooper Em 1973 Alternativa A Laptop Alternativa B Os óculos De realidade virtual Alternativa C O celular Alternativa D Videogame Pong Como é que é o nome Do cara mesmo? Repete pra mim Martin Cooper É como se ajudasse Amigo Sei que você não sabe Não Sei lá Não Eu não ouvi Porque aqui parou Eu não ouvi mesmo Martin Martin Cooper Ele fez isso em 1970 73 Se não der 70 De novo 73 73 Vou por eliminatória Martin Cooper Celular 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 Acertou Um ponto Vai Acertou Qual o nome Do filme Em que há Uma colônia De aliens Com aparência De insetos Na cidade De Jonasburgo Um alien Para explicar Agora só me veio Uma coisa na cabeça Mas não é Não é esse filme Aparecia de inseto Me veio a mosca A mosca A mosca A mosca Responde isso A resposta é A distrito nobre A mosca É Porque não tem nada a ver com a mosca No tênis Como se chama O ponto realizado Ao se sacar Essa daí é da sua área Não Mas eu não estudei tênis não Porque era uma era letiva Como na escola Que não vai ensinar tênis nunca Então tipo Passa reto Se a gente for ver Todos os esportes na vida Não ia dar tempo De fazer faculdade Então tênis Foi uma que passou rápido Passou o batido E eu nunca me interessei Por tênis Na realidade Vamos ver O nome Do ponto realizado Ao se sacar Chuta amiga Fala É Ace Ou ass Qual é o idioma Mais falado No afeganistão O idioma Mais falado No afeganistão Eu não mais falado Você pegou Só perguntas fácil Fácil? Só perguntas fácil Afeganistão Afeganistão Afegão médio Qualquer afegão médio Responderia essa Ah, tá Chamar o Pina Qualquer um É Inglês Dari E a última é Uma das sete maravilhas Do mundo Era a estátua De Hélio O Deus Sol Como ficou reconhecida Essa estátua? Hélio O Deus Sol É Hélio Hélio É Não Foi Colosso De Rhodes E essas são As perguntas Você errou Colosso De Rhodes Rhodes Você errou Tá bom Maria Como é que isso Só nega Imposto? Não sei Não sou do Véi da Vã Pergunta pra ele Oh Gostei Gostei Véi da Vã Te dá uma aula É Véi da Vã Mas se quiser fazer O patrocínio Aqui desse quadro A gente aproveita Eu vou na Vã E aí coloca a Maria Pegando todos os produtos A gente já aceita Tá bom? Tudo Tá bom? Maria Girar ou Jáspion? Jáspion Oi? Jáspion Errou Era girar É a resposta correta Errou Era girar É a resposta correta Do que? Agora a pergunta Agora a pergunta Não é alguma coisa Você tinha que escolher? Pode passar Tudo aí Você tem que escolher? Não Você tinha a pergunta Girar ou Jáspion? A resposta era Girar E você? Fazer o que? Não era o que eu tava preferindo Não era a minha preferência Não Era assim Isso que é na tua cabeça Sério Tá Pizza ou furadeira de impacto? Pizza Isso daqui Isso daqui Isso daqui é um formulário Eu vou preenchendo Pra saber As possibilidades Me É Aproveita aí Que você tá aí Xinga qualquer pessoa Que você quiser Fala um xingo aí Agora Pode xingar Quem você quiser Ai Vou pensar Eu vou pensar Uma pessoa conhecida De você Tá Tu aí Que sabe Que tá me devendo 2.500 reais Seu palhaço Vai fazer dois anos Tá me devendo Quando é que vai me pagar? Hein? E os juros? Deita a cabeça Sem vergonha E é por isso Que ela tá nessa vaga De emprego Que não paga nem isso Maria Um sonho Ai Minha filha Independente Realizada Com a profissão dela Esse é meu sonho E acompanhar isso Com bastante saúde E não embora desse mundo Te sustentando Que é a melhor Quem Rica Sustentando Vocês no Japão Um relacionamento Maravilhoso Um medo Sim Cuidando netos Hã? Um medo Um quem? Um medo Medo Morrer antes de É Morrer antes de ver isso Que eu falei Morrer E não ver Errado isso Beleza Ótimo Agora Um Nome de pássaro Quero, quero Boa Qual é o cruzamento De Não vamos falar Sobre esse assunto Desculpa Eu nem precisei Terminar essa pergunta Me desculpa Maria O cruzamento O cruzamento De quero, quero Com um outro Pássaro Que eu não vou citar Mas eu te conto Depois O pessoal deve Qual é o seu segundo Maior sucesso Sabendo que A Juxa D É o primeiro Qual o segundo Maior sucesso Da sua vida É o primeiro A gente sabe Ser totalmente independente Ser totalmente independente Não dependo de ninguém Pra nada E isso é Desde os meus 18, 19 anos de idade Então isso eu tenho Como um orgulho Qual é o seu Seu maior fracasso Hoje O maior fracasso É Quando Quando ela me pede Que ela queria ter Uma família Uma família Que seja Mais do que só a mim Quando ela quer isso Em Natal Mãe Eu queria Uma família Mãe Eu quero um pai Isso é o meu maior fracasso Dizer eu não posso te dar Isso dói Mas aí você tem Eu não acho isso um fracasso Não Maria Muito pelo contrário Eu acho que isso É Uma das Eu acho que talvez Esses days Só sejam uma coisa Que é É um momento Porque assim Às vezes é muito melhor Estar perto Só de uma pessoa Que você sabe Que gosta pra caramba Porque um montão de outras Que mesmo Compartilhando sangue Não é tão assim Então Chadezinha Nós somos sua família Em dezembro Se eu tiver muita grana E ficar muito milionário Do nada Porque eu vou Ganhar no tigrinho No tigrinho Aí eu estarei Indo passar Natal É Na casa de Maria Ângela E aí A gente Vai Se perguntar Como eu vou pagar Passagem de volta Comer rabanada Comer rabanada E perguntar Como eu vou pagar Passagem de volta Porque eu sei Mas vai estar muito rico Isso aí não vai ter Será? O tigrinho, né? Um dia eu tô rico O Globo já te contratou Eu vou voltar A ver TV aberta Por sua causa O tigrinho é um dia No outro dia O tigrinho Eu acho que já Não vai ser o tigrinho Vai pra TV Ah O Globo Eu vou apresentar o sorteio Da atleta Marquem 10 Kit Cops Vamos pro próximo Qual? Quando é que a vida Quando? Quando? A vida acontece Quando a gente se permite Que ela aconteça E ela acontece Todos os dias Basta a gente acordar E dizer Começou Vamos lá Vamos embora Ela não tem uma data Específica pra determinar É a gente que faz isso E às vezes a gente Não se permite isso Porque a gente tá tão focado Em outras coisas Que a gente não vê Que a vida tá aí Sim É mergir Batendo na porta Vamos lá Vamos embora É aí que ela acontece A gente abre os olhos E a última pergunta A derradeira pergunta O que que é Maria Silva? O que que eu sou? O que que é? O que é Maria Silva? O que que é? Não é quem é É o que é O que é? Uma pessoa Um ser humano Que tá doido pra Se aposentar E vai faltar muito É que Batalha pra caramba Se estressa pra caramba Mas também É muito feliz Também é muito feliz Ah Tô muito feliz Com isso Não Que não Que não precisa De luxo De De riqueza Que não precisa De grana pra isso E Que vê nas coisas simples É O motivo E a razão De sorrir Que fofo Que lindo Eu queria tanto Decoração pra achar Esse jogo legal O seguinte A gente vai Depois te ligar Pra te dar o resultado Eu não passei não É ó A cor vermelha Infelizmente Foi Será que foi tomar o meu lugar? Eita E esse foi mais um Entrevista Eu estou muito feliz De estar hoje Com a Maria Ângela Minha amiga Pra você que assistiu Esse vídeo até o final Curta Compartilhe Deixa uma achadada No like Faça Um depósito De 100 mil reais Na minha conta bancária O número vai estar passando Aí mentira Não Mas se vocês quiserem Um fixinho Vai ser feliz Tá bom? E Maria Muito obrigado Por ter Participado Dessa entrevista Deixa seus recadinhos finais O que que o pessoal Onde o pessoal Vai te encontrar Ou encontrar A própria chadezinha Isso Encontrando a chadezinha Vocês não encontram atrás É Encontrem ela No canal Chade Silva Pra quem gosta De música De toksatsu Anime Tem muita coisa lá Vocês vão gostar Bastante Ela também Tá no instagram Chade Silva 2021 Pode me Chamar lá No face Também Maria Ângela Chabé E É isso Podem me incomodar Bastante lá Porque se você quiser Eu vou responder A todos Ah Eu fiquei muito feliz Que você esteve aqui Infelizmente O resultado Não foi o que a gente queria Porém Entretanto Na próxima semana Tem mais uma Entrevista Que eu não queria estar fazendo Mas eu corro Ver com o meu briga Aliás A gente vai brigar agora Porque ele não tinha me avisado Eu estava trabalhando Você viu Fazendo a folha É É melhor a gente não falar sobre Esse lance do trabalho Tá bom É isso E pra quem não Me conhece Pra quem não sabe Meu nome é o Hendrik Ninguém liga E até nunca mais Tchauzinho E vinheta Acabou Beijo E aí Bate E aí 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 Música